Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Estou aqui com Vini News É! Pra assistir comigo aqui alguns toboáguas, tobogãs, sei lá, qual que é a diferença de tobogã e toboágua? O nome Perfeito! Vamos ver aqui a diferença de alguns tobogãs Tobogãs Isso, tobogãs, é porque no título tá tobogã, então a gente vai ver a diferença de alguns tobogãs Certeza que o nome é toboágua, aí alguém que... Chiquez ao negócio Ou era tobogã e quiseram deixar como toboágua Português, brasileiro ao negócio Botou água e... Problemas, é isso É, brasileiro é complicado Antes de a gente começar a assistir aqui, já deixa bastante like aí do vídeo, mano Deixa muito like se você quiser a parte 2 desse vídeo, trazendo outros tipos de toboágua, tobogã, toboar, tobo... qualquer coisa, né? Tobo slime, o que vocês quiserem de tobo eu trago aí pra vocês, fechou? Deixa muito like, se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto, porque eu posto vídeo pra caramba pra vocês Inclusive, o Vini tá de provas, vou postar vídeo pra caramba agora, hein? Verdade, isso é verdade O nosso tá conversando ali, tu já se prepara? Já prepara, porque assim, vai ser... Insano Vai ser a vez que eu mais vou postar no meu canal na minha vida, é sério É Vai ser muita coisa Então assim, se inscreve no canal pra você não perder O canal do Vini também tá aí na inscrição, tá? Se inscreve no canal dele também que tem muita coisa legal Ó, vamos começar? Vamos ficar enrolando? Não? Vamos Porque eu tô curioso pra ver o que a produção preparou pra gente aqui, ó Vamos lá, 3, 2, 1 e... Tá, nós temos esse primeiro Uma nave? Ah, eu sei Esse negócio de baixo vai cair assim, ó Sério? Vai cair assim Nossa, prepara Olha lá, ó Fecha pra... É, fechou E o negócio abriu do nada E aí ele já vai, filho Ó, 3, 2, 1... Nossa, mano Mano, isso me dá muita agonia Velho, olha isso Olha a velocidade Eu já fiquei até meio jovem Você viu que o negócio parece que é no mar, tá vendo? Isso que eu ia falar, mano Parece que é no mar Será que o negócio passa de idade? Do mar, mano Eu também tô achando que é, viu? Ah, não, é bizarro Olha isso, velho Eu não sei se eu teria coragem, não Ele é tipo vertical, né? Praticamente... Eu tava em pé, mano Eu sou em pé, tipo... Nossa Ele ficou em pé, deu uma deitadinha de leve ali no negócio Nossa, eu teria coragem? Eu teria Você teria? Teria Teria, porque parece aquele negócio de parquinho Quando você joga a bolinha e cai do nada na... Mano, e é muito rápido A velocidade Rápido Muito rápido Caraca Veio água aqui em mim Vamos pro próximo, então Ó, esse próximo aqui, rapaziada Eu tenho até algumas informações aqui Enquanto eu passo Eu vou falar pra vocês, ó Ele chama Insano Estubom é o terceiro mais alto do mundo Tem a altura de um prédio de 14 andares E você vai deslizar por ele por pouco menos de 5 segundos Então, tipo assim, ele é basicamente você... Uma quebra, tá ligado? Despencar Despencar de lá de cima Olha, mano, é retom Ju, você deve atingir uma velocidade ali muito rápida Muito rápido Olha isso Imagina aí eu com esse físico meu Nossa! Não, não vi? Não tem gravidade que suporte isso aí Parece uma flecha Olha lá Mano, é muito... Ele, tipo, ele é um dos mais altos do mundo Equivalente é um prédio de sei lá quantos andares E tipo, é só isso Mano Juro, eu prefiro outro Você deve chegar lá embaixo e queimar na água É, só que é aquele negócio 5 segundos de queda Você demora mais pra subir Ficar na fila pra subir Do que pra... É, é... Você demora às vezes meia hora pra ser atendido lá na fila E depois você desce Não sei se vale a pena É... Não vale muito não Enfim, vamos pro próximo Ó, esse próximo aí é um pop-it Não parece aqueles pop-it de apertar? Na moral, na moral Mas é da hora Tipo, você vai... Ah, mas... Sei lá Mas parece que ele não termina na água É... Você tem que ir parando Talvez isso seja um tobogã Esse é o tobogã Não é o tobo-água Tá aí Tobo-água é com água, no tobogã é com gã Bem pai é isso, pra falar a real Bora pro próximo aqui Esse próximo aqui é no gelo Tobo-neve Tobo-neve Tá escrito lá Boa Tá Eu... É... Deve tá escrito lá Esse aqui pelo visto o cara tipo Mano, juro Eu não ia conseguir Esse deve ser muito rápido Mano, você deve sair molhado Com a roupa molhada No frio, no meio da neve É gelo puro Não, e se tiver uma casquinha de gelo ali Já era Já toma um... Já era Já toma um geladinho ali Vé, pelo amor E olha, você sai depois de um lago congelado Imagina você quebra Quebra Naquela água gelada, tá ligado? Tipo assim... Já sai nervoso Que isso, mano Mano, esse é... É uma corrida parece É, esse... É da hora Eu iria É, é diferente É, diferente Bora pro próximo Esse agora é o Kilimanjaro Tá, Estogogã é o segundo mais alto do mundo Eu não sei falar esse nome E ele tem 50 metros de altura Que é equivalente a um prédio de 17 andares Você sabe o que é que é seu nome? Kilimanjaro Alguém falou Vamos criar esse tobogã Alguém vai de teste Aí teve alguém lá embaixo Kilimanjaro Que ia descer Kilimanjaro Olha isso, mano O bagulho é alto Ele vai, velho Não, o Kilimanjaro Ele de verdade Ele além de ser em cima da montanha Como vocês estão vendo aí Ele ainda sobe mais Tipo assim Ah não, não vai ser um tobogã Que você vai descer do alto da montanha Até embaixo Vai ser do alto da montanha Só que mais alto ainda Eles eram a torre em cima da montanha Em cima da montanha Pra pegar a altura da Ó, espera Que aí não gasta mão de obra, né Mas olha isso, mano A pessoa descendo ali Parece um pontinho de poeira caindo Aí fica alguém que limimanjaro Esse é tobo água Esse é tobo água Esse é nitidamente tobo NU Esse cara parece você, velho Parece assim Olha Caramba, mano Olha É muito rápido É muito rápido Você teria bobagem? Eu teria Teria mesmo? Teria Eu acho que eu teria Assim, me empurra e pronto Pronto Agora você imagina Subir isso tudo aí de novo Depois Olha lá o caminhozinho E o caminho não é reto O caminho é assim, ó É Ou seja, triplicaram a distância Pra subir de novo Se você pensar demais Você não desce Você não desce E depois que você desce Você fica na embaixo É Aproveita a atração do parque Mota, trampo E acabou, tá ligado? Tipo assim É isso Bora pro próximo Esse outro Ousado? Ousado Ousadíssimo E na cara de barriga Já toma ali É Esse aí Não, esse é meu mãozinho É uma pista de skate É Boa coisa Porque de verdade Se descer de costas Na pista de madeira lá Chega E suas costas ficaram, tá ligado? Beleza Esse próximo aí é um inscreva-se Que eu acho que é uma mensagem Já pra vocês É uma mensagem pra vocês Se inscreverem E ele não é Ele é pra baixo? Caramba, isso é da hora, hein? No meio da natureza, né? Não, de verdade Esse murinho de vidro Não dá, não dá, não dá Não faz confiança nenhuma Não, mano, de verdade Não faz confiança nenhuma E o cara passando assim Felizão, tá ligado? E o botizão no vidro aqui, ó Pum É Aí o tri já vai errado Já vai meio torto Mas é uma correnteza Que eles fazem artificial, né? É, mano Mas é diferente Eu iria também É, é diferente Com medo? Com medo Errou, acabou Já era Errou, não acha mais Mas se não errar Deu certo Deu certo, deu bom A menina, ele morrendo de... Não, peraí Vou ter que dar um zoom nesse cara Na moral Pronto, você vê a menina Com vergonha Tá ligado? A menina morrendo de vergonha Com medo E o cara lá Pagando de forte É o meu tio É meu tio É a cara do tiozão Com certeza ele passou ali e falou Ê Ê Defesa Ê Eu fiz áudio pra foto Tá ligado? Esse próximo é o Verhut O tobogã mais alto do mundo Verhut significa maluco em alemão Tá? São 105 km por hora Que você chega nesse tobogã E é mais rápido Que a maioria das montanhas russas americanas Ele tem 51 metros de altura Então, tipo assim Ele é mais alto do mundo Mas ele é 1 metro e 30 e poucos A mais do que aquele outro só Tá ligado? Só que ele é o que você chega mais rápido Tipo assim Você literalmente voa Mano, para o negócio Tem que ser uma construtora Para construir um tobogã É Um prédio para subir E tipo assim Olha a velocidade que os caras andam Tem que ter elevador aí Olha as escadas Por que que não bota o elevador? É, mano Por que que não põe um elevador? Mano, escada Pelo amor de Deus O cara vai descer a 100 km por hora E vai subir a 2 Vai chegar lá em cima cansado É Ele não vai nem curtir a viagem não Ele vai só deitar na boia Vai se vai Mas pela cor da água Maldivas Certeza Mano, sempre tem Esses São uns quartos É tipo uns chalézinhos Sabe? Lá em Maldivas E alguns tem esses toboáguas Que você desce e já cai direto Para o mar mesmo Isso aí você já cai direto Para o mar Sabe o que eu tenho muito medo No tobogã? Ah Os tobogãs abertos Essas curvas Ah Não dá Sabe quando você passa Bem na lateral Não fica com medo de voar para fora? E se eu for um pouco mais rápido? Mas ali se bem que você cai No mesmo lugar Que você já vai cair É Qualquer lado que você cair ali Você já vai cair no mar Só que no clube A piscina está lá embaixo Você está passando No círculo dos cimentos Fazer a curva De voar para fora Ou então você está passando Em cima da galera Ali embaixo Galera com medo Uma batata frita Tá ligado? Esse aqui é o Leap of hay Eu não sei falar isso direito O seu diferencial É que ele passa Por dentro de uma piscina Cheia de tubarões Ah Pra que? O tobogã tem a forma De um templo maia E quando você está passando Pelo vidro transparente De 18 metros É bom que ele seja Forte o suficiente Para proteger vocês Olha lá Dos animais famintos Tá? Mas é muito doido É É muito doido Tipo assim Você passa Claro que você está ali dentro Você passa tão rápido Que você vê Acabou O tubarão O tubarão O tubarão O nome já tem fé Feite É É fé Feite é fé? É fé Por isso você já tem que Né? Ok Um fé Isso aí é uma imagem Que foi ilustrativa Não deve ter tanto Tubarão assim Mas eu acho da hora Tipo assim Se você for parar Pensar Sabe por que A imagem é ilustrativa? Ninguém teria coragem Pra fazer essa foto lá Pra nadar na água Pra fazer essa foto Mano Agora eu fico pensando E se esse vidro quebrar Mano? É aí que tá a questão Já era Porque ali Você tá acostumado a ter água Agora se quebra E tem uma rachadura Entrando água devagarzinho Você fica achando Que é água do toboágua Você não vai ligar Não vai achar que tá estragado E aí do nada Você só vai ver o dente Do tubarão Na boca aberta No final do toboágua E um outro detalhe E se você não pegar Velocidade suficiente Pra atravessar E parar No meio E aí você começa a fazer Aquele engatinhamento Lá dele E aí eles tão achando Que você passou E tá vindo outro Atrás E se o tubarão Bater de forte Com o tubogão Pra tentar Quebrar o negócio De todas essas hipóteses Que a gente falou Não vai É Melhor Melhor Evitar É Ou então Fih Você pega muita velocidade Pra passar rápido Passa gravando Depois você olha A gravação Depois você olha A gravação Em câmera Isso Que aí pronto Você não vai ter problema Mas olha Da hora Assim a arquitetura Do lugar é da hora O tuboágua já começa Num negócio meio fechado Mas depois ele já abre Fih Você já viu o tubarão Lá de cima E depois quando você entra Calou Calou Olha lá o tubarão Ele até contou o tubarão ali Da hora Da hora Basicamente a produção Preparou esses vídeos Pra gente assistir Mas mano Você quer assistir mais? Eu quero mano Eu também Então o que você tem que fazer? Se inscrever E esperar Deixar o like Deixa muito like Se inscreve no canal Porque se não for inscrito Você não vai ver Quando eu soltar o próximo vídeo Entendeu? Então deixa muito like Que aí eu vou ver Que vocês gostaram E vou falar Produção Prepara mais uns 30 desse aí Pra mim Pelo amor de Deus Eu quero ver mais tuboágua Da hora igual esse É isso mano Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Não deixa de se inscrever No canal do Vini também Que tá aí na descrição Você tá postando todo dia Todo dia Todo dia Tá postando vídeo Então entra lá E tá com esses equipamentos Muito feras aí Que ele vai emprestar Inclusive Muito da hora Se inscreve no canal dele O canal da Natália também Tá aí na descrição Pra vocês se inscreverem Pra vocês não perderem E é isso mano Até o próximo vídeo E tchau Valeu Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau O que é isso?